Olá, Catanha! Aqui que você fala, é a PAMIS! E aqui é o Lobo! No Casar da Mente! No Casar da Mente! Estamos aqui maravilhados com a nova DLC de Outlawed! Estou aqui, gente, ó! Olha onde já tá a PAMIS ali, ó, falando sobre a DLC! Tô falando pra vocês agora! Contando as novidades, não é mesmo, PAMIS? Sim! Ó, e tá vendo o que a PAMIS tem na mão ali, ó? Então, olha só, gente, olha! Ó! Uau! Isso é coisa da nova DLC! PAMIS, eu tô me sentindo uma celebridade, assim, que é o pessoal da Deep Silver! Deu pra gente 5 dias antecipado na DLC! Então a gente já tá jogando há 5 dias, mais ou menos! Sim! Então a gente tem bastante coisa pra mostrar aqui de legal pra vocês, inclusive os nossos personagens aqui foi justamente pra atender duas novas árvores de skill que tem, que a gente vai mostrar nesse vídeo ainda, alguma coisa, claro que tem muita coisa que a gente não aprendeu ainda, não deu tempo de jogar, mas a gente vai compartilhar com vocês assim que a gente entender um pouco melhor, vai ter mais vídeos e também na sequência, logo a mais, hoje ainda, vocês vão ver um vídeo de 2 horas a gente fazendo o tempo! É, preparem pipoca já! Preparem pipoca! É um bom conselho, porque vai ter 2 horas de vídeo, a gente explorando uma dungeon, matando vários inimigos novos e olha, sério, o jogo ficou muito lindo! Então eu quero mostrar aqui várias coisas que eu achei fantásticas! A primeira delas, Pâmis, é a bandeira! Cadê a bandeira da cidade? A bandeira do Brasil, gente! Ali, olha! Olha como é que é a bandeira de Sorobor! Olha aqui! Mercado público aqui, gente! Aqui é o mercado público! A Pâmis falou que é público, ok? Muito bom, né? Olha só! Olha que cena massa, Pâmis! Olha só! A torre lá no fundo, esse mercadinho, essa DLC, essa cidade é uma das maiores que tem agora no jogo e, sinceramente, pra mim, é a mais bonita, mais complexa, no mínimo! Não sei se é mais bonita, mas é a mais complexa! Olha só, por exemplo, todas essas vendinhas tem placa escrito em rúnico? Sim! Em francês, né? Ali em cima tá escrito C-E-A-S-S-E, que é cheise, que é em francês para caça! Sim! Entendeu? Aqui tá escrito Potion, que é P-O-T-I-O-N. Tem na Winkpad essas letrinhas, então eu tô brincando de traduzir várias coisas, né, Pâmis? Sim, é bem legal! E olha o quanto o vendedor tem tudo juntinho, bem prático! Sim, bem fácil de achar! A DLC também, ela tá inserindo uma linha de história inteira, então você, além de poder seguir a Oli, a Rissa ou o Yazan pro Reino Heróico, o Missão Sagrada, a Holy Mission lá... Isso! E a Câmara Azul, a Blue Chamber... Você agora também pode vir atrás de Sorobô! Muito legal! E pra começar, pra você ir, vir pra Sorobô, você tem que salvar o teu moinho, normal, como você começa o jogo, aí tu fala com o caravaneiro aqui, ó, esse cara, e diz pra ele que tu quer vir pra cá, e ele te cobra 200 pratos e te traz pra essa cidade, e pronto, aí tu já pode começar a missão! Tranquilo! Então o que que tu vai fazer? Tu vai vir naquele prédio lá grandão, tu vai pegar a missão principal... Com a recruta, né? Recrutadora! Isso, com a recrutadora, e vamos lá naquele prédio, eu quero mostrar uma coisa massa desse prédio! Ó, e essa é a prefeitura, sei lá qual é o nome disso aqui, a câmara principal... É a academia, né? Academia, isso, vamos lá! Academia de Sorobô! Isso! E aqui eu falo com o reitor pra entrar na missão, aí ele te passa as missãozinhas, né, como normal, não vou passar spoiler aqui, mas a gente tem uma série no canal, pra você ver, que a gente vai pegar essa campanha como principal, então se você quer ver todas as missões, só acompanhar, se inscrever, que a gente vai passar tudo! Aqui dentro, uma coisa que eu achei fantástica é o que tem atrás dessa porta, vamos, o que que tem aqui atrás? O que que tem? Uma linha hermética? E uma linha hermética a mais, cara! Pra você pegar a mana, bem fácil, não precisa ir naquela montanha roxa... Isso, enfrentar todos aqueles perigos, achar melhor caminho, né? Super tranquilo, não tem inimigo nenhum... Isso, você nem precisa sair da cidade pra vir aqui direto pegar a mana, só clicar aqui e pronto... Por isso que é a melhor cidade, hein? Então, a melhor cidade! É, tem tudo, basicamente... Aqui é um carinha que te dá missão também, ele te ensina uma magia, aquele cara ali te ensina outra magia... Muito massa! E a gente tem duas árvores novas de skill, que a gente já vai mostrar pra vocês, então só estamos fazendo por partes aqui... É um tour pela cidade, né? E eu quero aproveitar, a Pamis achou uma parada muito secreta... Secreto! Onde será que está, logo? A gente não sabe o que significa... Onde será que está? Você sabe onde é que está, logo? Ó, sei! Ali, ó! A gente não sabe o que significa, mas eu vou mostrar porque parece que é muito secreto. Aqui atrás dessa estátua, a gente acha um laboratório... Qual o nome aqui? Oculto! Laboratório secreto de Turnbull! Turnbull, isso! Não tem ninguém aqui, mas é umas... Então, talvez vai ter uma missão aqui, alguma coisa assim... Talvez, né? Mas, por enquanto, a gente não sabe o que é. Ó, a Pamis, aqui tem um tipo de uma destilaria, tá vendo? É... Aqui é um aparelho alquímico... Tem vários bichos aqui trancados... Com água e corpos de bichos... Inclusive, humanos também, né? Um flagelo na cidade... Tipo, alguém estava fazendo um experimento muito louco, tá vendo? Sim! Muito louco! E aí tem essas palavras aqui, ó! Várias palavras jogadas! O que me chamou a atenção, Pamis, é que aqui é uma destilaria... Claramente estão fazendo uma estação alquímica, tá vendo? Sim! E a primeira palavra aqui, que é... Dam... 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 Damine! 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 Que é droga em esperanto! Sim, cara! Drogas! Esperanto! Quem que sabe esperanto aí? Eu sei esperanto, sou fluente, por isso que eu sei! Claro! Não, é o Google, sabe? Não, não! Aqui, ó... Aqui tá escrito, ó... E-L-A-P-T-E-L-A-T Elate... Fácil, né? Essa aí, tranquilinha! Aqui tá escrito... Deus em francês... Isso! Deuses! Que é... Deuses... Que eu já esqueci qual a palavra que é, deuses... Mas é uma dessas aqui... É uma dessa jogada aí, gente! margin... Tá escrito... Horror também tem... Também flagelo em francês... Isso! Horror... Corrupção... Esse aqui tá em inglês, ó... É! Corruption! C-O-R-R-U-P-T-I-O-N... Corruption! Corruption! Tô quase fluente, pô! Quase! Tá faltando pouco Então vamos Temos também, como eu falei já É a terceira vez, as árvores de skills nova Onde que tá a moça Que ensina a primeira árvore de skill Fica aqui nesta câmera Eu acho, não é mesmo? Sim, sim, tá aqui dentro, né? Sim, tá lá em cima A primeira árvore nova que tem Foi aqui, eu fiz com esse boneco A gente vai mostrar em combate Mas eu vou passar aqui por cima Ela Ela consiste em você criar um mago Onde você vai botar os debuffs Você vai botar maldições nas pessoas E essas maldições vão causar um dano É muito legal, eu gostei bastante de jogar com ela Por exemplo, você tem aqui O portal de sangue, que é um símbolo de sangue Igual o símbolo de fogo, sabe? Que tu joga no chão Que tu joga no chão pra fazer É o símbolo de sangue, né? É igual o símbolo de fogo, o símbolo de gelo Tu faz aquele círculo e depois tu conjura magia dentro dele Ou então você tem o ruptura Eu aqui, no caso, peguei os dois pra poder testar Sim, o Lobo tava testando Qual que é o melhor, né? Isso, com o debug mesmo Pra gente poder testar Mas normalmente só pode escolher uma dessas magias E também tem essa aqui que chama Zikarra Olha só a tradução Olha só, é incrível, né? Você inflige uma mandinga aleatória Sei lá o que isso significa Que você bota algum debuff no inimigo Seja... Aleatório, né? Aleatório, seja tomar mais dano com raio Mais dano com fogo E depois você executa a mandinga Com essa habilidade Vai ficar mais claro mais pra frente É, na batalha fica bem Aí a gente tem algumas passivas aqui Por exemplo, essa aqui Reduz o desgaste da mana máxima E reduz 25% a recuperação do desgaste do vigor Sim O que significa que eu vou queimar mais lento minha mana É bom É, o desgaste da mana é do meu vigor E essa aqui também tem a ver com a... Com um novo atributo do jogo Que é a podridão Que eu posso tirar minha podridão com custo de sangue Vou tentar mostrar também nesse vídeo E essa aqui, agora você ficar cansado Você tem mais benefício Normalmente você ficando cansado Você já recupera a mana Agora além de recuperar a mana É, agora tem mais coisa Tu vai dar mais dano com o elemental Ah, cara, tô gostando pra caramba É, vamos... E a outra habilidade é o que a Pamis pegou Que tá lá no campo de batalha Tá lá, fora, vamos lá Então, a nova árvore de skill É o que a Pamis tá usando Que ela usa esses punhos aqui Então, você falando com o Sarge Beterborn aqui Você aprende algumas coisas É, passando por cima Claro que na hora do combate Vocês vão entender melhor Porque agora temos um sistema de alerta Essa magia aqui Ela basicamente serve pra você aumentar O teu nível de alerta Isso Certo? E com o nível de alerta Você faz certas coisas Por exemplo Se você tiver nível 4 de alerta Que é o máximo Essa magia começa a dar algum dano Mais considerável Porque daí você dá um dano mais forte Só que eu fico um pouco mais vulnerável, né? Ah, tem isso também Aí eu tenho que estar esquivando Então você esquiva Porque com o alerta máximo Você toma mais dano Sim Porém, se você esquiva Você fica o invulnerável mais tempo É Aí temos a passiva de aumentar 25 vigor máximo Que é legal pra todo mundo Sim, é bom Temos a habilidade passiva Que aumenta em 10% a resistência de podridão Que é legal pra todo mundo também Podridão é um atributo novo agora da DLC Aí o que distingue, né? Que é essa corrente Que faz você gastar os seus recursos É essa aqui que diminui em 10% o tempo de recarga Das habilidades para cada nível de alerta Isso significa que se você tiver 30% de alerta Ou seja, usar essa habilidade 3 vezes As tuas magias vão Carregar mais rápido Você vai poder soltar elas 30% mais rápido Olha que legal Só pelo fato de você estar de alerta E aí você pode pegar essas duas aqui Não é Você não tem que escolher Você pode pegar essas duas Não tem problema isso Que essa aqui Você gasta o teu 2 níveis de alerta Que lembra que você pega com essa habilidade Tem poção também pra pegar alerta Mas é basicamente com essa aqui É, tem poções também Que você pode pegar alerta Aí tu remove 2 E a próxima habilidade Ela recupera na hora Ou seja, tu pode usar 2 habilidades Ao mesmo tempo É excelente Vocês tem noção Quanto massa pode ser isso? Porque uma habilidade Que tu demora um tempão pra usar Você pode usar 2 vezes Sim, aí dá mais dano E dá bem mais dano Tem habilidade que dá 4 vezes mais dano Pode usar 2 vezes em seguida Aí, coisa boa Imagina a quantidade de build Que dá pra construir com isso E essa outra aqui Você remove um nível de alerta Porém o próximo golpe Você defende Automaticamente Isso Isso é muito legal Porque se você quiser Combar o inimigo Você pode usar um desse E começar a dar soco Desesperadamente nele Sabendo que o próximo golpe Você vai defender Sim, aí Eu lembrei na hora Do camarão pistola Sabe aquele golpe de choque Ah, é verdade Do choque que ele dá Se você usar um desse E ir pra cima dele Tu pode ignorar Que ele vai dar aquele golpe Aham, fica batendo Até ele cair ou morrer E assim como ele Tem vários outros inimigos Assim Aí tem que escolher Um desses dois Que é Aumenta em dois O atributo de proteção física Pra cada nível de alerta Ou seja Tu pode ter 6 de proteção física a mais Ou ganhar 5% de velocidade E 10% de dano No ataque de corrida Pra cada nível de alerta Isso Sai correndo e bate Dá um ataque de corrida aí Pra mostrar como é que é Ó, ó, ó Vou correr, gente Corre Pá Pou Nossa, como eu pensei Até que bateu nesse carinha Pareceu, né Vai, corre aí Pá Pou É, ele dá uma corridinha E dá um soco, assim Isso que aumenta 10% Ou seja Esse teu soco No terceiro nível de alerta No quarto, né Pode estar 40% mais forte Sim Que é excelente Isso é excelente Aí temos também Antes de sair da cidade E mostrar o combate Ah, e esse carinha aqui, ó Esse carinha aqui Te ensina uma habilidade Te ensina uma habilidade Isso Que é O Hava Pumis vai mostrar Que é uma habilidade Que dá um golpe E soma pra cada nível de atributo Que você tem positivo, né Cada elemento Cada elemento Esse daqui, ó Se você tem Um Dois Três Quatro Cinco Elementos desse positivo Cinco elementos Você vai dar Um multiplicador de cinco Eu não sei se é cinco vezes mais forte Mas você vai dar bem mais dano Eu vou dar bem mais dano, sim Do que se tivesse Se eu só usar ele Não vai dar dano em quase nenhum Só que a diferença é que Esse treinador Ele cobra pra gente Uma Um Quitina pura Quitina pura Aqui, ó Ele cobra Quitina pura Que é este item aqui Que eu consegui já pegar Este item aqui Isso Normalmente você teria que matar Uma fera do flagelo Pra conseguir Porém, se você comprar A casa do jogador Tem uma de graça lá Olha aí, ó Vamos lá na casa Se você tiver grana Você compra Então lembra Se você quer fazer um carinho Você vai precisar De uma quitina pura O melhor jeito Se você tiver dinheiro Como a Pumis falou Claro É comprando Compra aí essa casa Vou comprar com a querida Annabelle Annabelle, querida Boas-vindas A sua casa nova Obrigada Viu Agora vamos explorar Essa casa com a bandeira Do Brasil ali na frente É A gente mandou botar aqui Porque a gente é brasileiro Isso Aqui mandou botar Porque é brasileiro Então, Pumis Aqui a gente tem É uma casa mais completa De todas, assim Só perdendo pra do deserto Ou de igual pra igual Pra do deserto É, igual pra igual Tem cozinha Tem água Limpa que você pode pegar Baú, obviamente É, sim Camas, né, claro Camas, é Descansar, obviamente, também Alquimia Alquimia Tem todas as coisas Pra você criar Tudo o que você precisa E aqui em cima Ali, ó Ali, ó Além da pedra negra Que é pra fazer O portal de sangue A quitina pura A quitina pura Aí, ó Pra completar E ganhar uma habilidadezinha nova Então se tu tá na DLC Querendo ser um ninja ninja Igual a Pumis Sim Pega a quitina pura Entrega pra mulher E tem habilidade Vamos mostrar os tipos de dano Que a gente consegue fazer agora? Bora Antes de sair A Pumis me lembrou Uma coisa chave Que tem nessa atualização Muito legal Que é a mesa de encantamentos Porque agora Você já tem tua arma favorita Se você joga esse jogo Agora tu pode dar um Bônus a mais pra ela Bônus a mais, olha aí, ó Com essa mesa de encantamentos Primeira coisa que eu quero mostrar Que eu descobri Que assim como você pode pegar a panela E botar na mesa de construção E ele vira um capacete Você pode pegar essa mesa de encantamentos Botar na mesa de construção E ela vira um escudo Um escudo, olha só Bem besteira Não acredito que alguém vai usar de verdade Imagina Panela na cabeça Um escudo Que é um negócio de encantamento Isso Super legal, olha só Aí eu posso usar ela como escudo Olha aí, que incrível Seria só pra carregar Eu não acho realmente Que tenha uma utilidade isso Não, não Não deve ser bom E eu posso transformar de volta Aqui Que bom, né? Que aí não perde A mesa de encantamento É, então A mesa de encantamento A gente bateu um pouco de cabeça Pra entender Então a gente vai explicar Aqui por cima Como é que é É, um pouco complicadinho Assim, olhando de primeiro momento Abrindo a mesa de encantamento Você pode botar qualquer equipamento Ali dentro dela Por exemplo Porém, né? Minha espada aqui, ó De Jade Sim É, só que se você apertar encantar Não vai funcionar Porque você tem que ter É, saber na verdade a receita Não tem que ter a receita Porque essas são as receitas de encantamento Só que Você não lê ela Tu não lê ela Não Você pega e olha a descrição Que tem ali na esquerda Você realmente lê a receita, né? É, você realmente lê Você não lê no Você não lê no player Você lê na vida real É, isso Ali na esquerda Você tá vendo Que precisa de incenso E aquele incenso ali É o incenso do monarca E também o posicionamento da coluna Que tem duas letras O L é de A primeira letra É a posição geográfica Norte, sul, leste, oeste Isso E a segunda letra É F de Far, longe Ou C de close Que é perto É Entendeu? Essa é a conclusão que tiramos E acho que tá certa, né gente? E ali qual equipamento que funciona? Armadura, elmo, bosta? Essa aqui é pra Armadura, elmo, bota também Isso Eu não tenho muitas receitas Quando a gente entender melhor A gente traz mais vídeo Mas por exemplo Se eu quisesse fazer isso aqui Eu precisaria de um LC Que seria Um pra leste e perto Isso Um pra sul e longe E um pra oeste e perto O que significa que eu preciso Pegar um pilar desses aqui Desses pilar E botar leste, perto Olha pro leste Aqui ó Leste Aí Daí eu boto perto da mesa Bota aí Botei Eu boto Um pra sul E perto Não Esqueci já Opa É pra sul e longe, elmo Pra sul e longe É isso mesmo? Sul Longe Isso F F de fara Então eu botaria tipo Aqui Isso é norte Isso é norte É verdade Isso Botaria então tipo Bem longe Mais Não sei se isso é longe Eu acho que tá ok Vai Não precisa ser exatamente Tão longe assim E depois Pra o O perto Perto Então estaria O Perto Tá aí Aqui Aí Só que aí o problema São os incensos Que precisaria ter o incenso É o incenso E eu não tenho incenso Incenso nenhum Assim Que Qual é o incenso Que precisaria nesse caso É o monarca É o incenso monarca É Você tem alguma Pra fazer incenso O mais básico dos incensos Você precisa dessas raízes aqui Oh já posso fazer alguns Não Não posso porque não tem É Você precisaria de duas raízes Do sonhador Que é o item que você encontra pelo mapa Espalhado por aí E um elemental Elemental é uma criatura nova Que tem Durante o próximo vídeo de duas horas A gente enfrenta alguns elementais A gente não sabia disso ainda É No vídeo talvez A gente não sabe pra que serve Mas se tu olhar no vídeo E ver o elemental Essa partícula É pra isso que serve fazer E tem várias partículas Esse aqui é do éter Mas tem do gelo Do fogo e tal E todos eles O incenso básico Se constrói assim O incenso avançado Que tem a fórmula do borboletinha Você constrói com um incenso básico Mais outras coisas Outras coisas Você aprende as receitas Também por aí Isso aí também a gente tem que estudar mais Pra poder dar dicas De qual fazer Mas já deu pra entender Como faz o incenso né Sim Minerando você consegue Essa turmalina aqui E aí pra colocar o incenso Você falaria com esse pedestal Abre aqui e coloca o incenso Só que não tem nenhum Não tem nada né Ah tem a partícula elemental De luz também Tem de luz De fogo e de gelo E de éter Isso Várias partículas Então vamos lá Bater nos bichinhos Pra mostrar como é que é O combate com essa nova classe Bora A Pamis me lembrou De mais uma coisa Se você quer uma conquista Grátis na Steam Aqui ó Comprando a casa Você pega a farinha Que tá aqui nessa mesa Já tá tudo na mão Quase Você pega o açúcar Que tá aqui nessa outra mesa E você tem que ter o ovo É pelo menos o ovo né gente O ovo é fácil de conseguir E se você combinar Açúcar Não isso é açúcar Isso é farinha Farinha Açúcar E um ovo qualquer Qualquer um ovo Pode ser Ah não Esse aqui não é ovo Tá E um ovo Você vai construir um bolinho Que te dá uma conquista na Steam Olha aí ó Que legal Muito legal né E esse bolinho até É bem bom Sabia Pamis Olha só o que ele faz É até que é ok É auxilia na disciplina Ele te dá a disciplina Então aquelas habilidades de chacra E outras coisas De impacto Se quiser usar uma Amelie Bolinho pra você Ah legal Bolinho dos anjos Ah mais uma coisa Pamis O ferreiro Ele faz essa roupa aqui Dos guardas Tá vendo É o lobo tá com ela Só não tá completa né Ó quem é velho aí Sabe que esse coisinha azul aí É um discman Que ele tem ali Ah com certeza né Eu fiz essa roupa Pra poder testar Que é esse capacete E as botas Eu peguei só essas duas partes aqui E botei Combinei com esse chapéu Chapéu é bom Pamis E com isso Essa amadura é a que mais tem Dano de bônus do jogo Essa é muito boa Muito boa Porque olha só Você ganha Cinco Dez Não Pera Desculpa Dez Quinze Vinte Porcento a mais De dano de éter E dez Vinte Trinta 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 Então se você fizer um mago de fogo Ou você tiver uma arma tipo esse machado Só pra você tá segurando ele Deixa eu até botar o outro capacete aqui pra vocês verem Só pra você tá segurando o machado Em vez de vinte que é o normal dele Eu já fiquei com trinta Aí ó Tá certo que eu tenho uma habilidade passiva Que dá um pouco mais de dano Mas mesmo assim é Trinta 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 A mais do machado Muito bom Pô excelente Excelente Então se você fica um cara que gosta de dano de fogo Essa madura é top Então Pô Você tá vendo aquele bichinho esquisito ali ó Sim Olha só que bicho escroto Bem feinho né Mas esse é um novo pet Você comprando a DLC Você ganha a magia passiva Passiva não É de Cosmética Que você pode chamar ele Ó É cosmético Ele não faz nada Ele não ataca Só fica aí Olha aí ó Que bicho Bem lindo Olha só Que lindo Mas eu vou usar ele pra minhas habilidades Ó Tá olhando pra tijar hein Um mago aqui Claro que você pode combinar Com qualquer outra magia Só que eu vou mostrar Só da nova árvore Pra vocês verem E o legal é que Se eu tipo Ir mais baixadinho Ele tá meio que suspeitando Que eu tô ali Mas aí ele não vai me atacar Eu posso amaldiçoar ele Soltar as mandingas nele Sem ele me atacar ó Tá vendo ó Aí eu peguei a mandinga de fogo Ou seja Nesse momento Ele tá Sofre mais dano de fogo Aqui foi de fogo de novo Porque é aleatório No caso não vai fazer nada Deixa eu me afastar um pouquinho Opa Ela tá querendo você Agora o Halted Que é a de A mandinga de Dando de éter Ó agora elétrico Tá vendo Então ele já tá fraco A quase todos os elementos Só mais um Vamos ver se eu consigo Ó elétrico de novo Não deu sorte Só que O que que eu tô fazendo Se for um co-up Já é legal pro amigo Atacar algo Ou se você for um outro tipo de mago Tu ataca o dano físico nele Ele já vai tomar mais dano Se você sumonar o esqueleto Não ataca não Não Eu só tô olhando Se você sumonar o esqueleto O esqueleto vai dar mais dano Porque ele tá Olha ali ó Agora deu o dano de possessão Se dá dano de De verdinho né Ele já vai levar mais dano Sim De veneno Se eu uso essa outra habilidade aqui Que é o Executar Mandinga Alguma coisa assim Ele transforma O dano O prejuízo no fogo Em queimar O prejuízo em veneno Em envenenar E o prejuízo de gelo Em slowdown Deixa ele mais lento E matou E o prejuízo elétrico Em um raio elétrico Que cai na cabeça E morreu Nem deu tempo de mostrar o outro Não Já foi tudo Deixa eu achar mais um Que eu ainda tenho que mostrar o outro Ó Pumis Essa é a raiz Que você pode fazer incenso E a Pumis descobriu Que se cozinhar ela Te dá resistência a frio E cura resfriado Porque aqui Assim como lá em Cieso Ele neva Então é muito frio Então você tem que Se preparar pro inverno Dessa região Ali tem mais um bichinho Ali na frente Que eu quero mostrar Então tu entendeu Pumis O que eu faço É dar fraqueza no inimigo Aqui tem um Vou mostrar uma fraqueza só Ataquei Que que foi essa fraqueza Fraqueza gelo Aí eu executo ela E a fraqueza gelo Se torna Slowdown Se fosse fraqueza fogo Ele ia começar a queimar Só que ele ainda Tá com a fraqueza A gelo Ela não sumiu E eu posso usar Essa outra habilidade Aqui ó Que com essa habilidade Ela explode As maldições Então Ele tira a maldição Só que Ele explode Igual uma bomba Sim Se ele tiver por exemplo Quatro maldições Vai dar quatro vezes o dano É ótimo Já ia morrer praticamente Uma maldição Halted Vamos ver a próxima maldição Aqui Gelo Halted Gelo Já tem duas Duas E Uma terceira De veneno Opa Três diferentes Três diferentes E eu explodindo agora Dá três explosões Como se fosse Já morreu Tu viu que deu uma bola verde Uma bola mocha E matou ele Acabou Aí pronto Isso pode dar muito dano Nos caras A maldição pode ser causada Não só por magia Por exemplo Essa pistola que eu tô usando aqui Que tá ali no meu acesso rápido A de osso Ela dá a maldição de De éter Isso Dando de éter E se o cara Taca a maldição Olha ali o bichinho Vou atirar nele Ele taca a maldição Eu não usei magia Mas eu posso Aqui eu executei Ele explode O éter E eu uso essa aqui Mesma coisa Ou seja Se você amaldiçoar ele De qualquer jeito Seja por armadilha Seja por pistolas Qualquer coisa Vai funcionar Bom demais Massa né Esse mago Muito legal E também tem O círculo de sangue Deixa eu mostrar O círculo de sangue Peraí Ó Voltando a Deixar bem claro Você vai escolher Ou ruptura Ou símbolo de sangue Você não pode ter os dois Eu peguei os dois aqui Só pra testar No modo de depuração Onde você pode liberar As magias pra ti mesmo Só pra poder testar as duas Mas Se você não quiser Essa de explosão Que eu sinceramente Preferi muito mais essa Parece mais Dá mais dano né Você pode usar Este símbolo de sangue Aqui Que assim como qualquer O círculo Você pode soltar magias Dentro dele Por exemplo O mana push Que é aquele que tá No meu x ali Ele solta Uma esfera de fogo Um dano de fogo Que dá dano de podridão No inimigo Se você usar O Esta magia aqui Que é o Resguardo de mana Você fica com um tipo De maldição Aqui em você mesmo Que aumenta O teu dano de podridão Menos um de vida por segundo Ou seja Eu tô tomando dano Mas aumenta em 15% O meu dano físico E De degradação E de gelo Então você Se você for um mago De silos Você pode botar um silo de gelo Um silo de fogo Um silo de vento E sair atacando um monte Em cima do inimigo Também é uma ideia Mas eu sinceramente Preferi a outra Que é pra explodir Agora vamos ver os da PAMIS Bora Então PAMIS Essa é a tua classe Vocês reparem ali Que no Y Tem uma magia Que é Cheio de soquinhos Aquela que Pra você liberar Você precisa Matar aquele flagelo Aquele item branco Que eu mostrei Aqui dentro da casa Então Ele só vai dar dano De verdade Se você tiver vários buffs Tudo junto Vários elementos Vários elementos Então PAMIS Você tem uma poção de mana Aí presumo eu Eu tenho Tenho uma poção de mana Grande Ótimo Você usa os seus buffs De elementos Todos Porque isso é uma das maneiras De você usar o boneco Claro que você não precisa Usar assim Se você não quiser Se você acha chato Sei lá Mas é uma ótima habilidade Porque se você tiver Todos esses buffs aí Que a PAMIS está usando E você pode também Comprar poções Isso Você pode tomar poção Ou usar magia Pode ter só algumas poções De elementos E Ele acabou a mana Usar um pouquinho da mana Porque aí é ruim Eu consumo muito Qualquer coisa Poções Iam me ajudar um pouco É exato E você pode carregar também Um monte de poção Se você quiser Porque é bem levinho Não custa nada Você já economiza Estou toda alimentada Já Aí você não precisa Ter uma roupa de mago Está toda alimentada Então PAMIS Chega perto Do carinha ali Querido Já estou com alerta 4 Aqui Está aqui Está aqui E usa Aperta o Y Já está com alerta 4 Já Então quer dizer Que isso vai dar Bem mais dano Vai Y Olha só Olha a vida Olha aí Morreu Morreu Só um golpe Um golpinho Golpe Claro que a PAMIS Está com todos Esses buffs ali embaixo Porque essa magia A cada buff Que você tem É aumentado A força desse golpe Mas no dia a dia Não é assim que se batalha A gente fez um build Para a PAMIS Junto com a cabala dos ventos Que você tenha Infundir vento Ali Use essa magia Para você estar na outra aba Essa aí Com essa magia Aumenta a velocidade de ataque Mostra aí a velocidade Olha 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 Super linda E com isso aí Que a gente vai fazer Porque a magia Da direita O B Gasta um nível De alerta Porém A PAMIS se torna Invulnerável E mortal No próximo ataque O que significa Que ela pode Ignorar a batida Do bandido E simplesmente Bater freneticamente Vamos Usa aí O B Usa o B E agora vai lá E não para de bater no bandido Olha só como o bandido Não vai poder fazer nada com você Olha Ele deu uma chata Aí Bateu 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 E morreu Não fez mais nada Acabou Acabou Isso aí Morreu Talvez ele te acertou Um golpe Só que realmente Deu dano Sim E não pode mais ter reação Ele morreu Morreu Mas também tem A habilidade da esquerda Que é aquele X ali Sim Esse é muito legal Porque lembra que eu falei O quão poderoso Que é aquele Y Ali da PAMIS Só que ele demora Para carregar de novo Só que se ela Usa o X O próximo A habilidade que ela usar Vai carregar na hora Tem um carinha ali na frente Ali PAMIS Vem cá Tem? Lá em cima da torre ou não? Não Acho que é nessa Ali Sabia que eu vi ele andando Estou indo Deixa eu tentar atrair Atrair um deles para cá E a próxima vítima Tem um lá em cima também Eu acho que está sozinho Qualquer coisa Tem lá em cima? Eu acho que tem Eu vou lá Tá, vamos lá então Venha Onde ele está? Está aqui em cima Está o arqueiro aqui em cima Está atrás dessa parede Então vai lá PAMIS Aperta e usa Ah, tu vai precisar aumentar O nível de alerta Agora acabou Eu vou ter que aumentar o alerta Dá uma porradinha com ele Duas porradinhas Com a opção A Que é a magia de baixo Para aumentar o nível de alerta Olha só Uma vez Alerta 1 Duas vezes Alerta 2 Foge agora Foge um pouquinho Para a galera poder entender bem Não, tem que aumentar mais um Errou Errou a outra magia Usa mais uma Até acertei mais um Cuidado com sua vida também Não Agora aperta o X Agora repara bem Ela vai usar o Y E pode usar o Y de novo Está vendo que carregou automaticamente Já morreu e eu nem consegui acertar a outra E aí usou uma de graça Só para mostrar que ela pode É que o Y é muito poderoso Então ele morreu com um golpe É Mas olha o tempo que está demorando para carregar o Y Porém ela pode usar 2 E essa é a parada da habilidade que está ali no X Que essa segunda habilidade Ela gasta 2 pontos de alerta Mas faz a próxima habilidade de carregar na hora Imagina quantos combos massa dá para fazer isso Tem um monte de magia Que demora um monte É bem poderosa Mas demora um monte para poder usar Essa daqui carrega rapidíssimo E com isso você pode usar 2 ao mesmo tempo Ai é super legal E a gente praticamente acabou com o acampamento dos casitas Tem até um chefão ali Tem um chefãozinho ali Ó esse chefão ali Vamos usar os nossos poderes combinados Vamos Ó estou amaldiçoando ele Eu estou um pouco afetada a minha vida Mas Ele está olhando para ti Agora ele vai olhar para mim Ó bum Explodiu Estou vulnerável cara Agora ele está distraído Ai morri Ai ó Você vai mostrar que às vezes pode acontecer gente E o lobo vai dar conta O lobo vai dar conta Vai Será que eu consigo? O lobo consegue Acredito em você Não deixa eu te recitar aqui Não é que eu sempre morro né Quer dizer eu sempre consigo sobreviver Mas agora o lobo vai dar conta Ó Vai lobo Mais um raizinho Eu acredito em você Agora que ele está cheio de possessão Vou usar o explodir Aí Eu acredito em você lobo Olha só onde ele voou Morra Tenente casita Foi para o saco Uau Só na brincadeira aqui Passar uma moidinha Só para variar Como a gente estava gravando A gente não prestou atenção na vida Mas você deu tipo muito dano Você praticamente acabou com todo mundo Sim, deu muito dano Ó de graça aqui um chacran casita Aí ó Para quem gostar né Explorando aqui de besteira Porque aqui a gente só queria mostrar mesmo As habilidades Só as batalhas né Como é que funciona E lembrando Se você quer ver O mais tempo A gente jogando Às 15 horas 17 horas Vai sair um vídeo De duas horas de comprimento A gente explorando Duas horas É muito tempo né gente E se a gente falar Alguma coisa lá Que contradiz esse vídeo Esse vídeo é que está certo Porque aqui a gente já tem Mais experiência Já entendeu melhor Isso aqui é no futuro né É aqui o futuro Daquele vídeo Então Vamos estar empolgada aí Para conhecer mais a DLC Sim Com certeza Então um beijo aí Para o pessoal da Deep Silver Que possibilitou A gente gravar um dia antes E vamos jogar agora Jogar um monte E na nossa série principal Que está no cards Aí no canto de direito superior A gente vai Fazer essa campanha aqui Toda de novo Explorar mais né Tudo detalhado Vai ser top Inclusive esse acampamento casita Aqui a gente vai derrubar Ele todo na série Vamos Então é isso né É isso Muito obrigado a todos aqueles Que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais E até mais E aí Obrigado.